Ah, tem tubarão Saber que o tubarão dá arma pra caramba, né? Ele vai me comer Aí, ele me comeu! Olha o tamanho disso aqui Vem cá, vem cá Olha o tamanho disso aqui Vem rápido, vem rápido, você vai perder, você vai perder Nossa, você vê no vídeo depois Mano Mua